Da África ao Japão, aqui está o destino extraordinário de Iazuki Kurozan, o escravo libertado transformado em samurai. Como já podem ter notado, hoje vamos falar sobre o primeiro samurai estrangeiro na história do Japão, o samurai negro. Vem comigo? Este escravo africano passou pelas mãos dos portugueses e jesuítas italianos antes de ser libertado por um senhor de guerra japonês que lhe ofereceu a mais alta posição de samurai. As informações sobre Iazuki Kurozan são bem fragmentadas. Sabe-se que ele nasceu no século XVI em Moçambique ou no Congo e que era um guerreiro, mas seu verdadeiro nome ainda é um mistério. A maior parte dos detalhes de sua existência vem do padre jesuíta Luiz Frois, que conta em sua história do Japão em 1586. Capturado pelos portugueses, ele foi vendido aos jesuítas italianos que viajavam para o comércio e para evangelizar o povo. Eles chegaram ao Japão em 1579. Sua altura estimada era 1 metro e 80 e a cor de sua pele impressionaram os japoneses. Quando chegou em Kyoto, o escravo foi avistado por um senhor de guerra que estava em processo de reunificação do país, o mestre Oda Nobutada. Segundo historiadores, quando Oda Nobutada o viu, pediu a seus servos que lavassem o seu corpo, pois achava que era sujeira. Obviamente não saiu. Por ser alto, ele parecia como um guerreiro. Era impressionante. Nobutada lhe ensinou o buchido, o código samurai para que ele se tornasse um dos samurais em sua guarda-costas. Cativado por aquele homem, o mestre Nobutada decidiu libertá-lo e também passou a chamá-lo de Iazuki, um nome comum no Japão, e foi apelidado de Kuru-san, que significa homem negro. O senhor da guerra também lhe ofereceu uma casa, uma katana, a espada japonesa, e lhe deu a missão de carregar sua lança pessoal. Iazuki também foi incluído nos conselhos de guerra. Em 21 de junho de 1582, Oda Nobutada foi derrotado em Kyoto pelo exército de Akeshi-Mitsu-Idi. Iazuki partiu então para se encontrar com o herdeiro de seu senhor no castelo de Nijo. Com seu mestre derrotado, Iazuki é feito prisioneiro pelos vassalos de Akeshi-Mitsu-Idi e trazido perante ele para decidir seu destino. Akeshi declara que ele era então um animal e que não sabia nada e que não era japonês, portanto, não iria executá-lo. Segundo o historiador Midori Fujita, Iazuki foi trazido de volta à missão jesuíta de Nambaji, em Kyoto. Ninguém sabe o que aconteceu com ele depois desse evento. Hoje é impossível conhecer o fim de Iazuki. Em 2016, o escritor português João Paulo Oliveira e Costa lançou o livro O Samurai Negro, que conta a história de Carlos, um príncipe do Congo que se torna um samurai no Japão feudal no século XVI. E aí, você já conhecia a história do Samurai Negro? Conhece mais detalhes da história? Deixe aqui nos comentários! Obrigada por assistir este vídeo e até a próxima!